Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula. Para você que ainda não é inscrito no canal, então vou pedir para você aí, para dar aquela força se inscrevendo e também para marcar o sininho para você ficar sabendo sempre das atualizações. E você que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu gostei, né? E também deixar o seu comentário para saber se você está gostando ou não das aulas. Nessa videoaula, a gente vai estar falando sobre como que é o processo de instalação do Java 11. Na aula passada, eu fiz a instalação, na verdade eu fiz o download do instalador do Java 11, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar o instalador agora e a gente vai ver como que é o processo de instalação dele. Então eu vou dar um clique duplo no instalador para ele iniciar, ok? Lembrando que eu estou usando o Windows 10 64-bits, tá? Para o Windows vai ser bem igual todas as instalações, independente da versão, mas o diferente vai ser se você estiver em outro sistema operacional. Então inicialmente ele vai pedir permissão, eu vou falar que sim, ok? Vou esperar ele carregar, ok? Aí ele vai abrir essa tela aqui, onde é uma tela de boas-vindas, onde ele fala que ele vai te guiar pela instalação do Java 11.06. Eu vou pressionar o botão Next para ir para a próxima tela. Nessa tela aqui, ele aponta para mim quais são os itens que ele vai instalar. Então ele vai instalar para mim as ferramentas de desenvolvimento, ok? E vai instalar o código fonte também do Java para mim, ok? E aqui ele vai falar aonde vai ficar o diretório de instalação. Eu recomendo você deixar o diretório de instalação padrão, mas se você quiser mudar, basta pressionar o botão Change, aí você muda o local da instalação. Vou pressionar o botão Next para ir para a próxima tela, ok? Nessa tela aqui, ele vai começar a fazer a cópia dos arquivos. Então basta você aguardar. A cópia dos arquivos geralmente não costuma demorar muito, ok? Então provavelmente, geralmente só demora se você estiver fazendo algum processamento ao mesmo tempo, ou se o seu HD for muito lento. No demais, ele costuma ser bem rápido, perceba até que ele já terminou, ok? Agora, o que ele está falando? Ele está falando aqui, ele tem um botão Next Steps e tem o botão Close. O botão Next Steps, ele vai te abrir um site, se você quisesse, né? Com toda a documentação oficial do Java 11. Lembrando que o Java 11 é a versão LTS atual, ok? Então é ela que a gente vai estar usando durante o desenvolvimento do curso. Então se você quiser saber mais detalhes sobre o Java 11, basta entrar então nesse link aqui para você saber mais sobre ele. Caso você não queira, é só você dar um Close, ok? Tá, pronto. Foi feita a instalação do Java, certo? Tá. Mas o Java, ele está configurado na minha máquina? Não. Ele não está configurado na sua máquina. Por padrão, o Java, ele é instalado, mas ele não é configurado automaticamente na sua máquina. Então a gente vai precisar configurar isso na sua máquina. Mas isso daí é o assunto da próxima aula. Beleza, pessoal? É isso então. Abraços. Até a próxima aula. Abraços.